Altura agora nesta Benfica 21 horas para Rui Edgar, atleta do Benfica de Pule. Rui Edgar, muito boa noite. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Vai estar agora a representar Portugal, ou vai entrar aliás primeiro no circuito profissional europeu. Quais são os seus grandes objetivos para este circuito profissional? Antes de marado, os grandes objetivos é dignificar toda esta comunidade de atletas que é apaixonada por este desporto. Portanto, aí é honrar e dignificar também o meu país e mostrar que o Pule em Portugal está encrescendo e que posso, ou tentar pelo menos, ombriar com os melhores protagonistas. Uma prova que é um bocadinho desigual, a vez que vamos defrontar quase todos eles profissionais. Eu sou amador, mas ainda assim vou dar sempre o meu melhor e se puder ganhar não vou jogar inferiorizado em relação a ninguém. Enquanto estávamos aqui a ver algumas das peças, íamos também conversando do Rui. O Rui confidenciava-me que vai enfrentar jogadores que são, como dizia agora, aliás, também profissionais. E o Rui divide a sua atividade profissional, depois com a vida familiar e ainda com os treinos. Isso dá uma discrepância de preparação muito grande ou nem por isso? Eu penso que sim, quer dizer, a parte que todos eles, ao serem profissionais, a carga horária de treino, o ritmo competitivo, a endurance competitiva, a maneira como a naturalidade com que lidam com aqueles momentos de ansiedade em que se está a jogar uma bola decisiva, quer dizer, quem é amador entra num estado completamente diferente e pode falhar mais naturalmente. O jogador, quando é profissional, todos estes movimentos e toda aquela naturalidade é quase uma coisa mecanizada. Para nós não. Agora, nestas primeiras provas, espero eu já conseguir entrar no ritmo competitivo, de conseguir estar relaxado, jogar as bolas todas com a mesma tranquilidade e depois aí, com o endurance competitivo, começar a atingir resultados. Penso que, na primeira prova, os meus objetivos são um bocadinho mais equivalentes àquilo que deve ser uma expectativa muito moderada e depois fazer uma época em crescendo e depois chegar a dezembro e estar dentro daquilo que é o meu objetivo e, sim, gostaria muito de terminar a época dentro dos 32 primeiros. Acho que era um efeito muito bom para mim. Pois é, Marcio, é representar Portugal no campeonato europeu. Quais são, assim, os grandes adversários que pode enfrentar? São todos os que lá estão porque eu vou jogar a modalidade de bola 9, por ser o campeão nacional português e, portanto, vou jogar com todos os campeões nacionais dos outros países. Aí também acaba por se acentuar a parte da profissionalização e dos não profissionais. Quer eu, quer qualquer um dos meus colegas que joga esta ou outras variantes, saímos sempre em desvantagem. Mas os resultados do povo português têm sido a deixarmos muitos profissionais para trás e espero que este ano a história volte a repetir-se e, portanto, consigamos deixar bastante mais gente para trás do que aqueles que ficam à nossa frente. Como é que o Guia valeria o estado da modalidade em Portugal? O estado da modalidade em Portugal é um bocadinho a imagem do país. Nós vamos sempre um bocadinho atrasados em relação aos outros. Temos problemas graves, começando logo em termos de legislação. Nós chegamos aqui, por exemplo, ao país vizinho, que já tem uma série de jogadores com nível profissional, em que aos 10, 11, 12 anos podem estar num clube de bilhar a jogar. E nós cá, os salões de jogos, por exemplo, só permitem que os miúdos só a partir dos 16 anos é que comecem a praticar. Portanto, logo aí já vamos com um atraso. Agora, a Federação tem feito algum trabalho nesse sentido, transformando esses mesmos cafés em clubes desportivos para permitir a permanência, então, de jovens com idade inferior a 16 anos para se poder iniciar na prática do bilhar. Tudo isto em Portugal é tudo muito lento, é tudo coisas que é preciso resolver numa quantidade de instâncias, movimentar uma quantidade de burocracias, mas penso eu que o bilhar em Portugal, o bilhar no seu todo, nos últimos 10 anos tem tido um avanço grande e os resultados internacionais estão por isso. Temos um jogador já no top europeu, nos 20 primeiros, que é o Manuel Gama, que tem quase vida profissional, embora não se possa dizer que é profissional porque ele não vive disto, mas tem uma carreira já com algum protagonismo no panorama nacional e internacional. O Rui sente que a sociedade portuguesa, de uma forma muito genérica, obviamente, ainda olha com algum preconceito para os atletas debilhar enquanto modalidade desnega. É porque isto está associado... Falava há bocadinho dos barros, não é? Portanto, ser associado a um momento ou de lazer ou de improdutividade. Antigamente o pool era chamado snooker, não é? E o snooker estava associado muitas vezes aos salões de jogos, aos fumos, à bebida, às apostas, e portanto o desporto federado hoje em dia não rompe completamente com isso. Nós não podemos fumar, nós não podemos beber, temos uma quantidade de regras de comportamento que temos que cumprir, estamos sujeitos a ter controle antidoping, portanto o bilhar desportivo não tem nada a ver com essa fama de jogo, fumos, de maus hábitos e tudo mais. E essa mensagem tem sido passada pelos responsáveis federativos para desmistificar um bocadinho estas ideias erradas? Eu costumo dizer, porque também acumulo algumas funções na Federação Portuguesa de Bilhar, e costumo dizer que a Federação somos todos, não é só a Federação que tem responsabilidade, todos os agentes desportivos, quer os clubes, um clube com a importância do Sport Lisboa e Benfica na vida desportiva e social portuguesa, no âmbito do bilhar tem a obrigação de educar as pessoas para olharem para o bilhar como uma modalidade desportiva importante, onde não é só ter alguma habilidade para segurar no taque e empurrar as bolinhas lá para o sítio que elas têm que ir, portanto tem que se definir estratégia, tem componente intelectual, psicológica, em que toda essa envolvente faz do jogo realmente uma coisa apaixonante, que às vezes nós temos milhares e milhares e milhares de potenciais praticantes e as pessoas não entram para a parte desportiva porque o bilhar está fechado por trás de um estigma em que isto parece que é uma coisa mal vista, não é? Esse tal preconceito nós somos tão predígios na mentalidade portuguesa, não é? Bom, pelo menos este convite, de certa forma, penso eu que terá ajudado de uma forma muito reduzida, obviamente, mas à nossa dimensão, numa conversa também tão curta para que algum esclarecimento seja passado para quem está em casa. É esta naturalidade com que o bilhar tem que ser encarado nestas conversas triviais e agradeço o convite. Muito bem, Rui Edgar, obrigado por ter aceito o nosso convite, boa sorte para o circuito profissional europeu e também para o campeonato da Europa. Muito obrigado. 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 Estamos de regresso ao Em Linha. Conversamos agora nesta segunda parte com os jogadores da secção de bilhar, Rui Edgar e também Nuno Santos. Rui e Edgar, obrigada por terem aceito o nosso convite. Eu começaria aqui por perguntar-vos, a época bilharística de 2012-2013 terminou com nove títulos nacionais. Quanto a esta, já está terminada? Conseguiram somar tantos títulos quanto conseguiram na época anterior? Esta época ainda não terminou. Ainda faltam as fases finais do PUL, os campeonatos nacionais, quer individuais, quer para equipas. Ainda faz as fases finais do PUL português também. Aquilo que terminou foi a competição do snooker, que eu passo aqui a bola ao Nuno, que ele é que é mais especialista na parte do snooker, mas fizemos a deouradinha. Ok, então do snooker está completo, a objetivos traçados foram conseguidos? Sim, foram na sua plenitude, mesmo porque só não participámos com atletas a nível individual no Campeonato Nacional. Na Taça de Portugal Individual, João Esteves da Silva foi o vencedor da Taça e depois, em termos coletivos, ganhámos quer o Campeonato Nacional, quer a Taça de Portugal e conseguimos então alcançar o objetivo principal, que nos fugiu a época anterior, que foi a conquista do Campeonato, já que o ano passado tínhamos conquistado a Taça e este ano conseguimos então a famosa dobradinha e com isso concluímos a época, pelo menos no que diz respeito ao snooker. Aqui, começando pela Taça de Portugal, como é que foi a progressão até conseguirem vencer na final? Tenho aqui, se não está em erro, a Académica de Coimbra, Centro Norton de Matos, na final Sporting de Braga? Sim, foi sempre por 3-0, são resultados que não deixam margem para dúvidas e acabámos por, mesmo nos encontros que teoricamente seriam mais difíceis, acabámos por descomplicá-los, por assim dizer, e trouxemos a Taça para o nosso lado. Neste caso, conseguiram ser superiores às oito equipas de todo o país? Sim, neste caso estamos a falar da fase final única e exclusivamente, porque houve uma fase intermédia onde tivemos também que nos superiorizar, cedendo apenas, salvo erro, um frame ao longo de todos os apuramentos, o que identifica bem os objetivos que nós traçámos e que conseguimos alcançar ao longo desta temporada 2013-2014. Os jogos mais difíceis, as competições mais difíceis, digamos assim, terão sido nesta final? Mesmo pelo peso que representa uma fase final é sempre diferente, mesmo porque não... Isto porque às vezes há equipas que são eliminadas, ficam pelo caminho, mas se calhar também poderiam... Umas iluminação às outras, exatamente, e esta é a grande diferença. Enquanto que na fase preliminar temos possibilidade de perder várias vezes, ou seja, há margem de erro, aqui não existe. Temos que vencer todos os encontros e foi com esse espírito de grupo, que aliás tem abundado, ao fim e ao cabo, ao longo de todos estes anos que já estamos juntos aqui na secção de Bilhado do Benfica, uma vez mais veio ao de cima o nosso querer, a nossa vontade de vencer, acho que tem superado tudo e todos. Alguma partida mais difícil que se recorde? Afinal, mesmo pelo simbolismo que tem, acaba sempre por ser mais difícil. Onde nem sempre podemos estar ao mesmo nível, compete-nos a nós depois, mesmo quando não estamos bem, tentar facilitar o jogo para o nosso lado. Por isso mesmo, acabámos por... Mesmo na final, vencemos por 3-2, mas ao ganharmos por 3-1, automaticamente éramos campeões nacionais, depois acabámos por perder esse tal quinto frame, mas a vitória já estava conquistada. As equipas que estão envolvidas na Taça de Portugal são também simultâneas equipas que estão envolvidas no Campeonato Nacional? Sim, depois houve algumas que conseguiram operar-se para a fase final do Campeonato Nacional e outras que conseguiram operar-se para a Taça de Portugal, mas sim, basicamente são as mesmas equipas. Rui, quanto à Taça de Portugal de Pulo, derrotaram a equipa da Gastro Madeira? Gastro Madeira. Equipa difícil no Panorama Nacional? É uma equipa que está sempre, ultimamente, já tem-se vindo a reforçar ao longo dos anos e ultimamente tem estado sempre na discussão dos títulos e chegou militariamente à final da Taça, mas depois esbarrou na equipa, passando de falsas imodéstias, na equipa mais forte da competição, que é a nossa, e com o nosso espírito e com a qualidade individual que depois acaba por se traduzir no desempenho da equipa, conseguimos vencer a Taça de Portugal à Gastro Madeira. Como é que foi este percurso, então, também até à final? É um bocadinho à semelhança daquilo que se passa no snooker, temos uma fase intermédia para apurar para uma fase final que foi disputada no Caramulo, depois tivemos derivado do sorteio, que não tem qualquer tipo de condicionalismo, é um sorteio aberto, fomos passando etapa a até chegar à final, tivemos uma meia-final bastante complicada, o jogo da final também foi bastante competitivo, apesar de nós termos vencido sem necessidade de qualquer tipo de desempate, foram jogos sempre com os resultados bastante equilibrados, 7-5, 8-7, pronto, e foi bastante competitivo e tivemos que estar ao melhor nível para conseguir arrecadar a Taça. No pulo, eu creio que também cabe-se para dar os parabéns à equipa feminina. A equipa feminina tem, na minha opinião, duas das milhões praticantes a nível europeu. A Ana Gradesnik tem 17 anos, é estrangeira, é uma miúda adorável e tem várias medalhas já conquistadas ao nível da seleção do seu país e dá um magnífico contributo à equipa do Benfica. E temos quem nós apelidamos carinhosamente de Papa Taças, que é a Sara Rocha, que é a bilharista feminina com melhor palmarés de todos os tempos em Portugal e qualquer competição que entre é sempre uma candidata à vitória. Portanto, o pulo feminino está bem entregue e, em termos de longevidade, está devidamente assegurado. Falamos da Taça de Portugal, venceram também a Super Taça e derrotaram também aqui o Braga. Derrotámos o Sporting Clube Braga, que é a equipa que acaba por ser o nosso maior rival, até porque sempre que são as fases finais recruta dois atletas espanhóis, um deles que acabou de ser campeão da Europa de bola 10 e, portanto, sempre que nós conseguimos ganhar ao Sporting Braga, é sempre, para além de ser um grande regozisco, que é mais uma vitória, é sempre contra um adversário que cada vez mais está a apostar no reforço da sua equipa para tentar destornar o Benfica. Nuno, há pouco falou-me do João Esteves da Silva, que ganha individualmente a Taça de Portugal. Eu pedi-lhe por isso também. Aqui estão vocês, em representação da secção, que outros jogadores? Existem envolvidos em cada variante. Pois, isto tem a ver sempre com cada variante. No caso do Stuker, a prova de equipas é jogada por dois, onde quatro, no máximo, podem pertencer a essa equipa. Depois, já no pool, quer no pool, quer no pool português, são quatro jogadores que jogam e oito possíveis. Finalmente, na Carambola, também creio que são quatro. Carambola, não estamos tão dentro de olhar as três estabelas, mas eu penso que também serão sempre oito inscritos. Neste caso, na equipa de Stuker tivemos três, contámos apenas com três atletas e fomos jogando uns e outros conforme as necessidades do grupo. O número de três atletas, é normal? É isso que se verifica nas outras equipas? Existe aqui uma grande discrepância? Sim, existem quatro, mas por impossibilidade de um deles, acabámos por seguir a época em frente só com 13 e acabou por ser o suficiente. Se calhar com o quarto elemento conseguiríamos fazer mais substituições ou não, mas isso depois é uma questão de estratégias do próprio grupo. Depois, quer no pool português, quer ver no pool. Existe depois uma... ao existirem mais jogadores, também temos aqui mais substituições, temos, ao fim e ao cabo, colocar jogadores que talvez dão menos experiências, porque temos também feito essa experiência ao longo destes últimos anos, que é o facto de colocar novos valores a jogar e a jogar em competição já com níveis ou com uma qualidade muito, muito aceitável, onde o Rui, por exemplo, tem sido até responsável por um dos nossos jovens, maiormente, que atualmente começou praticamente do nada e com o apoio do Rui e alguns ensinamentos tem conseguido mostrar já qualidade. Lembra-se quando começou? Já lá vão muitos anos, muitos anos. Na altura nem sequer era permitido estar em espaços com snookers, mas pronto, fugia aqui e ali. Mas sim, há muitos anos, desde os 10 anos, portanto, há 27. Atualmente, esse não permitido estar em espaços de snooker e etc? Muitas vezes só não é permitido pela própria condicionante do próprio espaço. Muitas vezes não é pelo jogar, porque a modalidade permite jogar dos 3 ou dos 8 aos 80. Quando vemos uma criança perto de uma mesa, há quem possa sentir algum tipo de, não diria discriminação, mas não achar tão certo ou tão correto. Sim, está um pouco associado a esta modalidade. Aos poucos. Ou seja, é um pensamento que tem evoluído ou ainda existe aqui alguma restrição? Sim, creio que cada vez mais as pessoas têm que pensar que levar o seu filho a aprender a bilhar tem muitas vantagens e ao mesmo que levar o seu filho a ir praticar karaté, atletismo, quer que seja. Claro que para isso precisamos de espaços limpos, ou seja, puros. Estamos a trabalhar nesse sentido, justamente, e hoje em dia, até os próprios espaços, muitos deles já têm condições que não havia. Por exemplo, quando eu comecei, e o Rui também, como tal, é tudo diferente. Mesmo que hoje em dia, antigamente eram salões de jogos, hoje em dia são clubes. Foram obrigados a tornarem-se clubes mesmo para participar nas provas federativas, o que faz com que mude muita coisa. Todas estas proibições de ambientes mais pesados, ou seja, de fumes e tudo mais, tudo isso também penso que está para acabar e isso é um contributo significativo para a evolução da modalidade e, neste caso, não me pratico antes. Rui, o Nuno falou de provas federativas. Aqui no caso do PUL, pode-se dizer que foi um ano especial, um ano histórico para Portugal devido ao Campeonato da Europa? Eu acho que foi... Nós escrevemos história. Agora, eu acho que está ao alcance das futuras seleções. Digamos que o mais difícil era quebrar o gelo ou a barreira, mostrar a toda a gente que era possível lá chegar. Conquistámos a medalha, fomos semifinalistas, ganhámos a medalha de bronze. Perdemos com a Espanha, que é uma seleção que já foi inclusivamente campeã da Europa, que tem outra queijo e outra rotina na gestão daqueles momentos que é necessário controlar um bocadinho a ansiedade e ver se é a melhor opção que estamos a tomar ou não. Eles, nessa vertente, foram mais fortes do que nós, porque na componente esportiva acho que nem por isso se superiorizaram assim tanto. Agora, penso é que está o caminho aberto para quem vier a seguir, encarar as provas com outra confiança e com outra vontade e realmente passarmos a acreditar que não somos inferiores a quem lá está em nada. A única coisa, ou se calhar a única diferença, é que eles são profissionais e na segunda-feira, quando acabou o campeonato da Europa, alguns deles apanharam voos para a China e os portugueses vieram todos para a sua vida cotidiana de trabalho. Portanto, isso aí depois é que, quer queiramos, quer não, as pessoas pormenores que fazem a diferença e os profissionais aí revelam-se sempre mais conquistadores do que os amadores. Apesar de termos muita habilidade, não conseguimos depois, naqueles momentos decisivos, se calhar ser tão brilhantes quanto eles. Diz-me que está aberto o caminho, no entanto, e esta terceira posição, portanto, esta medalha de bronze foi a primeira vez que Portugal o conseguiu? Foi a primeira vez que o Pulo Federado conseguiu uma medalha nos campeonatos oficiais pela entidade de tutela, que é a EPBF. Foi um passo importante para a afirmação do Pulo Nacional? Eu vou meter aqui um bocadinho, foi sem se aralha, mas o snooker hoje em dia começa a ter um bocadinho de sucesso em Portugal por causa do mediatismo. Nós abrimos o Eurosport e começamos a ver snooker. Quando começamos a ver aqueles idos e ouvir falar que as pessoas ganham muito dinheiro e tal, isso é o que é mais chamativo. Provavelmente a conquista da medalha, as pessoas ao saberem que alguém conseguiu ter protagonismo no panorama europeu e que há atletas nacionais que fizeram parte da seleção, que já foram convidados por marcas de material desportivo para serem atletas patrocinados. Eu penso que isso pode trazer mais entusiasmo a quem já cá está e servir como uma montra ou um convite para quem joga a isto de uma forma mais lúdica, sem levar isto a sério, poder encarar isto como um desporto e não como um jogo, porque as pessoas têm associado o Pulo ao filme da cor do dinheiro, por exemplo, que o próprio ambiente era pôr muito fumo à volta dos candeeiros e as apostas, e só para lhe dar mais ou menos uma ideia do que é o Pulo oficial, nós não podemos fumar, nós não podemos beber durante a competição, os espaços são considerados espaços desportivos, somos controlados pelo Controle Nacional da Antidupagem, portanto isto é um desporto como outro qualquer. Recentemente foi feito um estudo em que nos países do centro da Europa o bilhar é tido como um excelente apoio no desenvolvimento psicológico e emocional das crianças e portanto o bilhar está presente nas escolas, para alguma coisa será. Esta medalha foi conseguida pelo Rui em conjunto com a Manoel Gama que representa o Braga e Guilherme Sousa Gastro Madeira, equipas que aqui já falámos, portanto o Pulo aqui está dividido entre estas três equipas. Foi conseguida também, desculpa a correção, com o João Grilo que é atleta do Benfica e do Miguel Silva da Academia de Bilhado e do Miguel Silva da Madeira, embora a equipa que tenha jogado tenha sido o Manoel Gama, o Guilherme e eu, mas acho que o mérito aí é de todos. Fomos cinco companheiros que representámos Portugal o melhor que pudemos e conseguimos e tivemos um espírito fantástico e acho que foi esse o segredo da conquista da medalha. Isto coletivamente, depois individualmente, no seu caso também foi tendo sucesso. Passou aos 16 avos de final. Passei aos 16 avos de final. Eu pudei-me em todas as variantes, eu pudei-me para o quadro, depois perdi-me e foi logo no primeiro jogo. Mas nesse caso, por exemplo, o João Grilo teve mais sucesso porque houve, numa das modalidades, até que ficou em nono, se não estou a erro foi no Bola 9. E depois, muitas vezes, é uma questão de sorteio. Nem sempre quem joga melhor é quem chega mais à frente. Por vezes o sorteio é favorável. Por exemplo, agora no último Eurotour apuro-me diretamente para o quadro e depois jogo com o número 1 do ranking. E pronto, perdi logo o meu jogo, não é? Parece que estamos aqui a falar de... Portanto, estamos a falar de uma medalha de bronze e já o dissemos que foi a primeira vez. Portanto, eu depreendo que se consiga perceber que foi difícil chegar aqui. O Rui já disse que o caminho poderá estar aberto. No entanto, eu aqui falava dos 16 avos, portanto, de um quadro inicial de 128 jogadores para esta fase já só estão 32. Portanto, não há que retirar mérito nenhum a este feito que conseguiram. É importante perceber que estes números, portanto, começam com um número de jogadores grande e depois, quando chega ao fim... Todo o percurso que foi feito até então é de veras meritório. Pronto, mas eu sou um bocadinho suspeito para falar porque eu sou parte de interessado na causa, não é? Estive presente. Mas de qualquer das maneiras, eu acho que o maior mérito é a força da vontade e do querer dos portugueses que se prestam a participar nesta prova. Por comparação, se quiser aproveitar o exemplo, a Holanda tem três semanas de estágio e os jogadores todos são pagos para estar ali naquele evento. Três semanas de estágio? Três semanas de estágio de preparação para o campeonato da Europa. Por causa disso, é que eles depois também têm os resultados que têm e têm uma quantidade de atletas profissionais. Nós, se calhar com as mesmas condições, também andávamos sempre a discutir as medalhas e sempre a discutir os títulos. Agora, aquilo que é certo é que, por exemplo, eu com o João Grilo não fomos logo nos primeiros dias do início das modalidades individuais do campeonato da Europa porque tínhamos os nossos afazeres profissionais. Ele no estudo da Universidade do curso está a tirar e eu por razões profissionais. Só fomos já quando o campeonato da Europa estava a decorrer porque o pulo tem que ser tratado como um hobby e não como uma prioridade na nossa vida. Há pouco o Rui falava-me de que isto tem tudo a ver também da maneira como são divulgadas as modalidades. Falou-me da Eurosport. Eu creio que temos aqui um comentador. Sim, sim. Já há muitos anos, salvo o Rui de 2002. Portanto, aqui a atividade não é só em termos desportivos, não é? Sim. Felizmente tenho a possibilidade de, pelo menos, acompanhar com especial atenção aquilo que os mágicos do Pano de Verde vão fazendo ao longo da época após época. Recordo que os campeonatos já são jogados há muitos, muitos anos. Aliás, o primeiro campeonato do mundo é ainda em 1927, salvo erro. Vamos dizer, qualquer dia é celebrar 100 anos de Mundial. Eles são profissionais, são pagos a pesador. Aliás, eu tive a oportunidade durante estes dias que tivemos no Casino de Estoril com esta competição da Taça de Portugal e Campeonatos Nacionais Individuais e Coletivos tive a oportunidade de falar com algumas pessoas e às vezes havia alguns comentários de que também estão a jogar snooker, esta malta deve ganhar uma pipa de massa, diziam eles. Porquê? Porque estão, associam automaticamente que, estamos a falar de um prémio, quem ganha o campeonato do mundo ganha 470 mil euros. Estamos a falar de uma prova de 17 dias e que dá um retorno significativo. E estamos a falar de jogadores que ao longo da carreira conseguem milhar 10, 11, 12 milhões de euros por carreira. Depois, tudo isto esbarra no nosso amadorismo, porque ao fim e ao cabo, acaba por ser, como o Rui disse bem, um hobby. Sim, claro, evidentemente não podemos ter as mesmas condições que os holandeses o têm. Agora é preciso saber também que caminho é que eles trilharam e se nós podemos ou não trilhar esse caminho, porque obviamente é um caminho de sucesso, não é? Porque hoje em dia olhamos para o panorama internacional, nomeadamente europeu até, do pool e vemos o número um europeu, os campeões da Europa, aliás, o número um europeu é holandês, eles já não conquistaram, mas o ano passado conquistaram o campeonato da Europa, ganham um sem número de Eurotours, portanto, eles estão bem, não é? Nós é que temos que lá chegar e às vezes até nestas saídas internacionais acaba por ter a sua mais-valia, que é estarmos em contato com eles, sabermos o que é que podemos fazer ou não podemos fazer para melhorar. E ao fim e ao cabo, não digo já para mim e para o Rui, mas sim para os jovens que aí vêm, os mauros de Portugal, que possam um dia ter aquilo que nós infelizmente nunca tivemos e que sempre passámos para o segundo plano, nomeadamente quando atingimos a maioridade e o estágio de trabalho em que não há mais, não há volta a dar, não é? Temos as nossas prioridades e acaba por ser um encontro, ao fim e ao cabo, que é aquilo que temos, um encontro de amigos, um grupo forte, unido, que quando se entrega a uma causa vai com ela até ao fim. Depois, nem sempre saímos vitoriosos, mas acho que os números falam por si, 51 títulos disputados, 41 vitórias, acho que é bom para, não só para a secção de bilhar, como até para qualquer modalidade em si, alguém ter esta hegemonia ao longo de 5 temporadas. Já voltamos a conversar. Eu peço, antes de mais, desculpa ao Manuel dos Santos, que nos liga de Setúbal, que já está há uns largos minutos para participar. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Manuel. Estamos a ouvi-lo. Olha, minha senhora, é a primeira vez que eu ligo para aí, eu estou um bocado constipado. Eu queria saber uma coisa, se for possível saber, o que eu vou falar não é relacionado com o programa de hoje, mas eu fico um bocado, assim, entre as 10 e as 11, por não saber bem as coisas. Eu, normalmente, hoje sempre, todas as noites, a Benfica 21h, que eu gosto de ouvir, o Benfica 21h, que eu gosto de ouvir as notícias do meu clube, e estou atentivo a ouvirem, e através da Bola TV é que soube hoje, que vem um jogador para o Benfica do Brasil, que é o César. E de maneira que eu ouvi que vinha o César e que vinha fazer exames ao Benfica. E nas notícias do Benfica ainda não ouvi isso. E que vem outro jogador, que está muito próximo do Benfica, que vem da Holanda, do 20. Também não ouvi nada. Eu já percebi o que é que me está a perguntar, Manuel. Para esse tipo de informações, se não vê no Benfica 21h, ou nos restantes espaços informativos da Benfica TV, é porque essas situações não estão confirmadas oficialmente pelo clube. Ah, não? Não. Então, quer dizer, se vier um jogador, se vier um jogador de um país qualquer para o Benfica que o Benfica contratou, a gente não sabe através da Benfica TV? Nós sabemos quando efetivamente o Benfica oficialmente anuncia essa contratação. Aquilo que eu lhe estou a dizer é que aquilo que vem nos jornais ainda não é oficial. Então está bem, sim senhor. Pronto, era só isso. Quer dizer, eu lia para aí, o tema não é o que está aí. Não faz mal. Pronto. A realidade também as vejo a quase todas. Quando dão diretas na comissão, eu vejo-as. E como tenho o canal do Benfica, aproveito e vejo-as todas. Faz muito bem. Manuel, obrigada por ter participado. Espero ter de alguma maneira esclarecido aqui a sua dúvida. Rui, Nuno, estamos mesmo em cima do tempo. Alguma conclusão que queiram deixar? Algum apelo para que se mude, não é? Portanto, um bocadinho do panorama nacional destas modalidades que represento. Eu, da minha parte, a única coisa que gostaria de ver e de sentir é que um grupo de amigos como este, ao longo de quatro anos, conforme o Nuno referiu, que em 51 disputas consegue 41 vitórias, peço que temos que parabenizar uma pessoa que se chama Ricardo Simões, que é o grande responsável por existir a parte do pulo na secção de bilhar, graças ao esforço e à mestria com que ele faz a gestão de todos os recursos, é que nós também conseguimos. Apesar de não jogar, mas faz com que nos mantenhamos todos animados e com este espírito, no fundo, penso que estou no sítio certo é para pedir ao clube um bocadinho para olhar para a nossa secção, porque nós fazemos um esforço enorme, quer em termos físicos, quer em termos financeiros, para passear o nome do Benfica pelos pódios todos que temos conseguido por Portugal inteiro e aqueles que têm a oportunidade de representar a modalidade e o clube lá fora, portanto, também levam o nome do Benfica ao estrangeiro e julgo que um bocadinho mais de reconhecimento a quem já conquistou tanto não fazia mal nenhum. Muito bem, Nuno, um agradecimento só para terminarmos. Bem, evidentemente que em primeiro lugar tenho que agradecer, tal como o Rui referiu, o grande obreiro é mesmo o Ricardo Simões, que conseguiu juntar este grupo fantástico de amigos que se apoiam mutuamente. Não só, como referi aí, ganhámos 41 vezes, mas perdemos 10. Ou seja, nessas 10 o espírito de grupo foi maior ou mais intenso do que nas outras 41 vitórias. Porquê? Porque é isso que nos faz voltar no ano seguinte, com mais vontade, com mais fome de títulos e que gostaríamos de continuar, claro, como o Rui referiu e bem, com mais algum apoio, porque é sempre importante, porque existem muitas deslocações e precisávamos, sem dúvida, de mais algum incentivo para continuarmos a abraçar este projeto. Muito bem, Nuno e o Rui Edgar, obrigada por terem aqui aceito o nosso convite. O Elinha fica por aqui, já sabe que amanhã regressa no mesmo horário e tenham o resto de boa tarde. O Elinha fica por aqui.